Louro Lourenço Em todo o Brasil, mas só na Bahia encontrei chibiu Procurei, procurei em todo o Brasil, mas só na Bahia encontrei chibiu Eu vou chupar chibiu, eu vou morder chibiu, eu vou comer chibiu, coisa boa é chibiu Eu vou chupar chibiu, eu vou morder chibiu, eu vou comer chibiu, coisa boa é chibiu E balinha é gostosa, é deliciosa, é saborosa a balinha chibiu Eu vou chupar chibiu, eu vou morder chibiu, eu vou comer chibiu, coisa boa é chibiu Eu vou chupar chibiu, eu vou morder chibiu, eu vou comer chibiu, coisa boa é chibiu É isso aí minha gente, só alegria Gostei Procurei, procurei chibiu em todo o Brasil, mas só na Bahia encontrei chibiu Eu vou chupar chibiu, eu vou chupar chibiu, eu vou morder chibiu, eu vou comer chibiu, coisa boa é chibiu Eu vou chupar chibiu, eu vou chupar chibiu, coisa boa é chibiu E balinha é gostosa, é deliciosa, é saborosa a balinha chibiu Eu vou chupar chibiu, eu vou chupar chibiu, eu vou comer chibiu, coisa boa é chibiu Eu vou chupar chibiu, eu vou morder chibiu, eu vou comer chibiu, coisa boa é chibiu Só tem na Bahia, ó, balinha chibiu Beleza Bora Bonito Quem gostou dá um gris Aê bonito, vamos lá, vamos, eita chibiu Vamos que vamos Agora pra relaxar essa surpresa, sertão maior, do meu amigo Alarique Resende Bora Chora, viola, o chupole da fortuna Anual, esse imenso interior Saia de renda, noite alta de luar Ursa bonita e promessa pra casar Lá na fazenda, o gado na beira do rio De água mansa que não corre mais pro mar Da cachoeira, encanto da natureza Hoje é passado, só histórias pra contar A vida passa, passa boi, passa boiana Lembrança viva que ninguém pode matar Chora, viola, o chupole da sorfona Que hoje é domingo, lá no arraial A vida passa, passa boi, passa boiada Lembrança viva que ninguém pode matar Chora, viola, o chupole da sorfona Que hoje é domingo, lá no arraial Velho caboclo, já não abre a porteira Do outro lado, só os casos pra contar Carro de boi, parado no terreiro Já não sei quanto janeiro Que salvada isso dá A vida passa, passa boi, passa boiada Lembrança viva que ninguém pode matar Chora, viola, o chupole da sorfona Que hoje é domingo, lá no arraial A vida passa, passa boi, passa boiada Lembrança viva que ninguém pode matar Chora, viola, o chupole da sorfona Que hoje é domingo, lá no arraial Sertão maior do Alarico Resende Unir! É isso aí, florzinha! Grande apresentadora! Música Velho caboclo, já não abre a porteira Do outro lado, só os casos pra contar Carro de boi, parado no terreiro Já não sei quanto janeiro Que saudade isso dá Música A vida passa, passa boi, passa boiada Lembrança viva que ninguém pode matar Chora, viola, o chupole da sorfona Que hoje é domingo, lá no arraial Que hoje é domingo, lá no arraial A vida passa, passa boi, passa boiada Lembrança viva que ninguém pode matar Chora, viola, o chupole da sorfona Chora, viola, o chupole da sorfona Que hoje é domingo, lá no arraial Unir! Sertão maior, pra todos vocês! Unir! Continuando mais uma! É sucesso! Obrigado, Lourenço! Agora essa música chama-se o Butão Dela Cantei também no programa do Ratinho Sucesso danado, já 14 vezes no programa do Ratinho Calé, a chupole, a chupole, a chupole, a chupole Bora lá! Curi! Curi! Eu me usava brinda bem de patadinha Quando se abarcava me gelava o coração Além de curta era bem apertadinha Com só o botão que tinha arrebentou em minha mão Ai ai! Deu uma louca na donzela Ai ai! Ela é muito tagarela Ai ai! Já falou pra todo mundo Que eu arrebentei o botão dela Ai ai! Deu uma louca na donzela Ai ai! Ela é muito tagarela Ai ai! Já falou pra todo mundo Que eu arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela Já falou pra todo mundo que eu arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela Já falou pra todo mundo que eu arrebentei o botão dela Eu a louca na donzela Já falou pra todo mundo que eu arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela E eu arrebentei o botão dela Já falou pra todo mundo que eu arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela Já falou pra todo mundo que eu arrebentei o botão dela Quem gostou é o Guilherme! Obrigado pela sua presença. Tudo de bom para você, sucesso. Eu que agradeço. Muito bom demais. Um beijo no seu coração, no coração de todos. E essas músicas que eu cantei aí, e muitas outras, sempre cantei no programa do Ratinho, sempre bem sucedido. Essas músicas estão tocando no Brasil inteiro, pela Rádio FM, uma atriz lá na Bahia, né? Que a Lea Show tem me levado por tudo quanto é lugar, como trouxe até aqui, até o programa. Parabéns para você, para a Lea Show. E ela leva muito artista. Ontem mesmo, ela levou três artistas lá de Londrina, de São Paulo, do Ratinho. E aí nós estamos aí, viu? Isso aí, galera, aproveitando aqui, vou fazer um mexã. Gente, procura a Lea Show, tá? Produtora de eventos, procure ela aí, que ela leva os cantores para o programa do Ratinho, tá bom? Então procura aí, quem tem um sonho de ir no programa do Ratinho, aproveite, tá? E qualquer coisa, me chame, entre em contato comigo, que eu passo o contato da Lea, e a Lea conversa com vocês direitinho, explica direitinho, cada passo a passo para vocês ir lá no SBT, e arrasar que nem o Loura Lourenço. O telefone da Lea Show, 11 de São Paulo, né? 981-83-1717, é só falar com a Lea. Lea é para todo o Brasil! Valeu, Loura! Muito obrigado, Flosinha! Vai cuidar com o Chibinho, tá? Vai o Chibinho! Cuidado! Eu quero oferecer isso aqui com muito carinho para a Lea Show! É a Lea, que vai tomar muito suquinho de uva! Muito obrigado! Tchau, Brasil! Fui!